Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá a família? E o que é que a gente tem pra hoje? Novidade dia 13 de maio, uma quinta-feira. Tem vários projetos falando sobre a volta do auxílio emergencial. Vamos acompanhar o que é que tá agendado pra hoje no Congresso Federal, tanto no Senado quanto na Câmara. A agenda do presidente Jair Bolsonaro, que tá previsto pra hoje. O benefício, esse projeto de lei, que vai colocar o auxílio emergencial no valor de 500 reais, com as mães tendo direito a duas cotas, ou seja, mil reais, e pagar até dois membros por família. Esse é o projeto de lei número 527-21. Será que ele vai entrar em pauta hoje? Vamos conferir o que é que tá agendado. Lembre que esse é o projeto do deputado federal André Janones, tá? Antes de mais nada, desejo um dia especial, um dia abençoado pra você e pra toda a sua família. Já peço pra você dar um like, dar um joinha aqui. Importante você fazer isso agora, dá essa morazinha. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso agora porque a gente vai se envolver com o assunto, e se deixar pra depois, termina esquecendo. Dá essa moral agora, tá? Desse outro lado aqui, ó. É pra você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar em vermelho. Clica nele, fazendo isso, ou aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Tô confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Que coisa, hein? Que briga foi essa? Que repercutiu em todo o Brasil, em todo o mundo. Pela agência Roy, tá a briga aí. Um chamando o outro de vagabundo. Como assim? São dois representantes do povo? Não pode estar chamando um de vagabundo. Um trocando acusações, falando de rachadinha. Foi o caso ontem, né? Entre o senador Renan Calheiros e o Flávio Bolsonaro, filho do presidente, nessa troca de acusações. Que coisa, hein? Você viu o vídeo? Bem, antes de mais nada, vamos ver o que é que tá projetado, programado pra hoje, na agenda do presidente Jair Bolsonaro. Será que hoje entra alguma coisa? Será que tem algo falando sobre assistência social, Bolsa Família? Sobre auxílio emergencial? Vamos saber agora. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Agenda do presidente hoje, dia 13 de maio, portanto, na quinta-feira. Agora, pela manhã, até as 9 horas, partida de Brasília, do Distrito Federal pra Maceió e Alagoas, da base aérea de Brasília. Das 10 horas da manhã, às 11, tem a cerimônia de entrega de 500 unidades habitacionais, do residencial Oiticica 1, lá em Maceió. Coisa boa, né? Cerimônia pra entregar 500 casas, ou coisa boa, 500 unidades habitacionais. Que maravilha! Programado para meio-dia, até meio-dia, 15 atos de inauguração do Complexo Viário BR-104, Alagoas e BR-316, também nas Alagoas, em Maceió. Às 14h10, às 14h40, tá programado, agendado aí o ato de inauguração do Canal do Sertão Alagoano, São José da Tapé, em Alagoas. Das 16h às 18h, tem a partida de Maceió, nas Alagoas, para Brasília, Distrito Federal, no Aeroporto Internacional de Maceió. Portanto, essa é a agenda do presidente Jair Bolsonaro, hoje, quinta-feira, dia 13 de maio. Aqui, muito importante, muito interessante aí a entrega dessas 500 unidades habitacionais. É sinal que famílias serão contempladas, isso já é muito bom, muito bom. Mas não falo nada de auxílio emergencial. Vamos agora conferir a agenda no Congresso. O que é que está previsto para hoje no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado? Vamos conferir reuniões em comissões, 9h, no Plenário 12. Está previsto discussão e votação de propostas. Será que entra hoje alguma coisa sobre auxílio, sobre voto do auxílio, sobre os 500 reais desse projeto aí de lei do deputado federal André Janones? 9h, no Plenário 8, discussão e votação de propostas. Também 9h, no Plenário 14, tem discussão e votação de propostas. 9h, no Plenário 1, mais uma discussão e votação de propostas. 9h, no Plenário 7, reunião deliberativa, discussão e votação de propostas. 9h, teremos a CPI da pandemia, 8ª reunião, no anexo 2, na ala Senadora Alexandre Costa, Plenário nº 3. Às 9h30, teremos, no Plenário 8, empréstimo consignado sem autorização para aposentados e pensionistas. 9h30, reunião deliberativa, discussão e votação de proposições, discussão e votação das proposições remanescentes da reunião. 10h, amanhã, teremos, no Plenário 12, política de privatização e impacto nos serviços da Caixa Econômica. 11h, no Plenário 8, discussão e votação de propostas. Até agora, nada de auxílio, nem de Bolsa Família, sobre o novo programa, nada. 14h, no Plenário 5, prorrogação dos contratos do programa Mais Médicos. Às 14h, no Plenário 7, audiência pública e deliberação de requerimentos. 14h, no Plenário 11, reunião de oitiva. 14h, reunião técnica da subcomissão, representação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. Portanto, isso é o que está previsto para hoje. Nas sessões em Plenário, 9h, Plenário da Câmara dos Deputados, breves comunicados. 10h, amanhã, Plenário da Câmara, sessão deliberativa extraordinária virtual. E às 16h, sessão deliberativa remota. Hoje não está programado, como você viu, nada sobre auxílio, sobre benefício, o novo programa, o novo projeto, Bolsa Família, nada de assistência social, lamentavelmente. Portanto, essa é a agenda que você conferiu aí, tanto na Câmara quanto no Senado, que está agendado para hoje. Você está sabendo que o projeto está tramitando, né? O projeto de lei nº 527, barra 21, que fala de R$ 500,00. Esse projeto está sendo apresentado, incorporado e apoiado por vários parlamentares, que vai trazer R$ 500,00 do auxílio emergencial e R$ 1.000,00 para as mães-chefes. Agora, que coisa, hein? Que situação aconteceu? Como diria Sandra Anenberg, que deselegante. Você vai conferir imagens da discussão. Que coisa, os nossos representantes trocando acusações entre o filho do presidente Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, e o senador Renan Calheiros, um acusando hoje, um acusando o outro de vagabundo. Será que isso vai repetir hoje, de novo? Será? O outro pegou fogo, hein? O presidente Bolsonaro, inclusive, hoje tem live. Será que ele vai falar sobre isso? Será que o presidente Jair Bolsonaro vai falar sobre isso ou não? Que situação, hein? Os nossos representantes... Escuta aí a discussão. Imagina a situação, o cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha, a desmoralização, a desmoralização também. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não, não, não. Isso como é, Lu, o vagabundo. O vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. O seu gabinete. Vagabundo. O seu gabinete. Peraí, por favor. Quer aparecer, rapaz? Quer aparecer, rapaz? Que coisa, hein? Que coisa, hein? Que coisa, rapaz. Isso aconteceu ontem, né? Ontem, dia 12 de maio, durante a reunião da CPI. São os nossos representantes perdendo a cabeça. Um momento em que a agência Reuter, que é uma agência que manda essas imagens para todo mundo, lógico, repercutindo. Então, muita gente no Brasil... Essa era a manchete rolando aí por vários países afora. O Brasil, enquanto muitos estão passando fome, a política está pegando fogo. Olha só. Aí mostra uma imagem dessa. Que coisa, hein? Que deselegante. São os nossos representantes. Enquanto muita gente, na expectativa, aguardando uma decisão, aí fica essa... Isso é uma perca de tempo, né? Para resumir ópera. Falta de respeito ao povo brasileiro. Isso é a grande verdade. Todo mundo aguardando. Por exemplo, coloca aí para votar a volta dos 500 reais, do auxílio, dos 500 reais, para pagar mil reais às mães. Cadê que está agendado? Vou falar mais nada. Vou deixar com você. Dá a tua opinião, tá? Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog. Blog Alex Silva. Aqui está na minha lista de amigos. Vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Forte abraço. Um dia abençoado a todos. Um dia abençoado a todos. Um dia abençoado a todos.